Olá pessoal, você já conhece o Fingo Idiano, essa espécie aqui que lembra muito a nossa palma forrageira aqui do Brasil. O nome científico dela é o Pincha ficus, é uma espécie de cacto original das regiões desérticas do norte do México ao sudoeste dos Estados Unidos. Essa planta é comum em regiões semi-áridas e possui alto teor de carboidratos não fibrosos, vitaminas A e ferro. Esse Fingo Idiano é produzido em larga escala na Índia para consumo, é uma fruta bastante consumida na rua, no supermercado, o pessoal produz muito essa espécie de Fingo Idiano. É muito usado na alimentação lá e é muito comum na região da Índia ver vendendo essa espécie de fruta. O fruto é conhecido por tabaibo, o Fingo do Diabo, as pessoas lá chamam Fingo da Índia ou Fingo da Palmeira ou Tuna. Tá pessoal, a sua polpa é muito suculenta e tem alto teor de fibras, vitamina A e ferro, tá? É uma excelente fonte de alimentação lá e o pessoal consome muito essa fruta aqui. Geralmente existem duas espécies, tá? Desse fruto ainda que é a mais consumida, né? É o Pinto a Ficus Indica, que é conhecido também como orelha de onça, que possui raquetes arredondadas, né? Que é essa variedade aqui e o Pinto a Ficus Indica, né? Ou a Palma Santa, que possui raquetes com formados ovais, que é a mais vermelhada, tá pessoal? Mas como você pode ver, existem várias espécies desse Fingo, tá? Dessa fruta que tem suas variedades, tá? Lá na Índia e o pessoal lá produz muito essas duas espécies que eu acabei de citar. Mas existem essas sete espécies lá dessa fruta, tá pessoal? O Índia é bastante consumido lá, o pessoal gosta muito. Então pessoal, pra você que não conhece essa fruta, tá? Deixa o like, se inscreve no canal. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.